Música nova! Paula, não sabe se fica lá dentro, se fica lá dentro ou se fica lá fora Fica entrando, saindo, entrando, saindo e até que agora Paula, não sabe se fica lá dentro, se fica lá fora Fica entrando, saindo, entrando, saindo e até que agora Todo lugar que ela fica, vá, 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 vá Paula, data, 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 dê, 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 dê Paula, data, dê, 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 dê e aí, meu pai Joga essa zorra pra cima galera Vai 9,6,9,9,9,9,40 Vai, vai, vai Alô jovem, mais um cd Vai Vem, 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 Obrigado.